Música Você vai ouvir, Cacu capítulo 87 Urim, Tumin Pregada na noite de quinta-feira, 30 de julho de 2009 Em Aniama Perto de Abidjan, costa do Marfim Extraído do livro do profeta Cacu Filipe O único, profeta verdadeiro enviado pelo Senhor Jesus Cristo Para a salvação da nossa geração Cacu capítulo 87 Urim, Tumin Que Deus vos abençoe Vocês têm as saudações dos irmãos e irmãs por toda a parte do mundo Eu acredito que não demoraremos em vê-los aqui logo que os trabalhos da casa terminarem É necessário com que venham receber o batismo como nós E eu considero também que depois de terem sido batizados Deus passará para uma nova fase Amém Que Deus abençoe os irmãos e irmãs que tomam a construção desta casa no coração Que Deus abençoe também as congregações como a de Gagnica Refol na região de São Pedro Que sempre teve no meu lugar o comportamento de um filho distante do seu pai Isso é o que vocês podem fazer para mim A congregação diz Amém Nós somos gratos a Deus por todos os êxitos no baque Embora haja 20% de sucesso sobre o plano nacional Quase todos os nossos irmãos e irmãs estão admitidos E a irmã Mireille da congregação de Abobo Após ter falhado cinco vezes Ela vem obter aqui no clamor da meia-noite em nome da restituição E como a irmã Nathalie A mulher do irmão Saque O parto da irmã Patrícia Mulher do irmão Urbem Particularmente alegrume O irmão Urbem e a sua mulher Patrícia Vem da congregação branhamista que eu frequentei por mais de nove anos Primeiro Ele tinha saído e ela ficou fazendo a vida dura ao irmão Urbem Ameaçando mesmo queimar o livro do profeta Cacô Filipe E tudo aquilo sob conselho do gigante querubim branhamista Conal Asa Davi Ninguém de nós podia visitar o irmão Urbem E depois de tudo aquilo Ela teve um parto difícil e perdeu mesmo o bebê Os branhamistas interpretaram aquilo como efeito da maldição do clamor da meia-noite sobre o seu marido Mas depois desta desgraça Ela tornou-se suave e terminou por vir aqui no clamor da meia-noite E é mesmo ela Que agora varre o templo da congregação que está no bairro Kuwait E estando ainda grávida Ela chamou-me na sexta-feira passada para dizer-me que me recorde dela porque ela está ao término Eu disse, irmã, devido ao inimigo Não pode ser diferentemente Tudo se passará bem E três dias após No domingo passado Ela sentiu as dores do parto em pleno culto E mesmo antes do que chegasse ao hospital Ela deu a luz no automóvel Sob a poderosa mão do Deus do clamor da meia-noite Que honrará sempre o seu servo A saída do irmão Urbem do Branhamismo Apesar de todas as suas advertências foi um golpe duro para eles Sem esquecer que uma congregação pentecostal de Cocumbó A aldeia do seu pastor Tornou-se uma congregação do clamor da meia-noite desde três anos E eu estive lá duas vezes Glória ao Deus do clamor da meia-noite que não tem adversário A congregação diz, amém Bem, eu tenho aqui duas perguntas as quais eu desejo responder A primeira é Irmão Filipe Está escrito que nós julgaremos os anjos O que é exatamente? Obrigado irmão É o que nós faremos Condenalizemos no céu como nós os condenamos na terra Cada profeta mensageiro julgará os querubins Os principados e todas as classes de anjos Que se rebelaram contra Deus na sua geração Na terra como no céu É o profeta Cacu Filipe quem julgará Reynard Bonk, Criso e Aquilome Davi de Oor Emanuel Macandioa Weberte Angel Trebejoso e Davi Oedepó Na terra como no céu É o profeta Cacu Filipe quem julgará Joel Osten Tidir Jeques Dogi Batelor Beligrão Edir Macedo Valdemiro Santiago Silas Malafaia Paulo White Joice Maier Alberto Mutesi Cláudio Freidzon E Dante Gebel Na terra como no céu É o profeta Cacu Filipe quem julgará Benin Manasse Jordan G.C. Jackson Jonah G.I. Patti Robertson Joaquim Gonçalves Donald Barneu Alexandre Bolon E Guilherme Maldonado Eles são demônios Eles são anjos caídos Feiticeiros e mágicos Sob Joel 2 e 28 E 1 Coríntios 2 Versículo 4 a 5 A congregação diz Amém A segunda pergunta é Irmão Filipe Eu acredito na mensagem Mas trabalho num domínio contrário É o que a mensagem diz O que é que eu devo fazer? Irmão A partir do momento que você exerce uma atividade contrária à palavra Você pode ver a mensagem exercendo esta atividade por um tempo porque vive daquilo Mas você deve procurar deixar aquilo antes de receber o batismo A congregação diz Amém Bem Nós temos irmãs cujos maridos não vêm aqui A mensagem não tem obrigação no que diz respeito a alguém que não vem aqui Mas se lhe honrar a mensagem Eu acredito que aquilo lhe será imputado a justiça Uma irmã não é obrigada a ser dotada para ser batizada Mas se o seu marido quiser adotar devido a mensagem Que Deus o abençoe Do mesmo modo O facto de não se aproximar da sua mulher no sábado devido do domingo Aplica-se aos casais que estão aqui Mas se um marido que não vem aqui quer respeitar isso Que Deus o abençoe Nós temos mesmo o marido da irmã Esther que não vem aqui E que nos pagou dízimas centenas de milhares Enquanto que ele não frequenta nenhuma congregação Ele diz acreditar no clamor da meia noite enquanto que nós não o conhecemos Permitir que o seu dízimo seja aceite Um não crente pode pagar o dízimo A congregação diz Amém Bem Tomemos as nossas bíblias em Êxodo 28 no versículo 30 Vou falar do Urim e Tumim Eu penso que aquilo deveria ser chamado Urim e Tumim É isso Urim e Tumim Ou os Urim e os Tumim Bem Vamos ler o que está escrito aí E tu porás sobre o peitoral de julgamento os Urim e os Tumim E estarão sobre o coração de Arão Quando ele entrar diante de Jeová E Arão levará o julgamento dos filhos de Israel sobre o seu coração diante de Jeová continuamente Amém Moisés tinha feito sobre o peitoral de julgamento Urim e Tumim Doze pedras incandescentes de ouro puro de acordo com os nomes das doze tribos de Israel Cada filho de Jacó tinha uma pedra de nascimento Mas dizer que cada homem na terra tem uma pedra de nascimento Eu não digo isso Eu acreditar que você pode prosperar em ter esta pedra sobre vocês como acreditam certos branaimistas Eu não vejo as coisas assim A congregação diz Amém Bem Urim e Tumim no Antigo Testamento Era Deus no meio dos doze patriarcas E no Novo Testamento Jesus Cristo no meio dos doze apóstolos Agora observam isto O irmão Felipe Dizem-a no quadro Quatro alinhamentos verticais que compreendem cada uma Três pedras preciosas engastadas em ouro puro O primeiro alinhamento Uma sardônica Um topazio E uma esmeralda O segundo alinhamento O carbúnculo A safira E o diamante O terceiro alinhamento Uma opala Uma ágata E uma ametista Seguidamente o quarto alinhamento A crisólita O onyx E o jaspe E aquilo formava o Urim e Tumim Sobre o peitoral de julgamento E em 1937 A Grã-Bretanha pediu que a correspondência fosse estabelecida e aquilo foi estabelecido e inserido no Wikipédia E aquilo foi estabelecido assim Primeiro alinhamento Primeiro alinhamento Sardônica para a tribo de Levi Topazio para a tribo de Simeão Esmeralda para a tribo de Rubem Segundo alinhamento Granada ou carbúnculo para a tribo de Nefitali Safira para a tribo de Dan Diamante para a tribo de Judá E para o terceiro alinhamento Opala para a tribo de Issacar Agata para a tribo de Azer Ametista para a tribo de Gade E para o quarto alinhamento A pedra de crisólita para a tribo de Benjamim A pedra de onyx para a tribo de José A pedra de jaspe para a tribo de Zebulon Eu não me demorei contra isso Mas uma coisa é certa A pedra de Dan nunca pode ser a safira Olhem Dan Em 1 Reis 12 versículo 28 a 29 E já o seu emblema em Gênesis foi a serpente A víbora Gênesis 49 versículo 17 E o seu nome foi tirado das doze tribos de Israel em Apocalipse 7 E o jaspe Também não Não pode ser a pedra de nascimento de Zebulon A congregação diz Amém Bem Retornemos ao Urintumim Era o espírito de Moisés através de doze pedras Doze patriarcas Deus no meio das doze tribos de Israel ali E deste lado Jesus Cristo no meio dos apóstolos Vocês veem? O Urintumim era o peitoral de julgamento para exercer o julgamento E Deus diz que Arão levará e exercerá o julgamento do povo diante de Jeová no lugar de Moisés Porque é o profeta que exerce o julgamento divino sobre toda a face da terra Tomemos agora os livros dos profetas Julgamento contra a Síria Desgraça para tal Queixa contra tal Lamento contra tal Vocês veem Aquilo nunca foi dado ao sacerdote E Arão O maior de todos os sacerdotes do Antigo Testamento e dos ministérios de Efésios 4.11 Levava a representação visiva do Urintumim Quando portanto Israel devia tomar uma grande decisão Todo o povo ia diante do Urintumim E alguém em nome do povo dirigia seu Urintumim nestes termos Jeová nosso Deus É a tua vontade e o momento de modo que o teu povo entregue a guerra a tal ou tal povo Se as doze pedras do peitoral cintilassem juntas Então era a vontade perfeita de Deus que Israel vá à guerra Se alguém tivesse uma revelação Que seja o vosso dia ou vossa tia Pouco importa a sua idade ou o seu nível social Pouco importa a grandeza da revelação Conduzia-se diante do Urintumim Não diante no escriba um bereano Mas na frente do Urintumim Tudo aquilo está bem Mas em nenhuma parte na Bíblia é feito menção O que Arão ou um sacerdote fez com o Urintumim Bem Todos os pastores e profetas que eu encontrei ou ouvi São unânimes que o Urintumim hoje É a Bíblia Sagrada Sobretudo os Branhamistas Eu nunca ouvi alguém dizer outra coisa Vocês veem? É agradável ouvir aquilo e eu gostaria também que fosse assim Eu não desejo estar em desacordo com eles Mas como um livro de história Foi o livro da história da salvação Pode ser o Urintumim Ou o tipo do Urintumim O absoluto dos escolhidos Como um livro de história Foi o livro da história dos nossos antepassados Pode ser o Urintumim Não Aquilo não se pode Aquilo não foi possível ali no judaísmo De modo que os rolos dos profetas substituíssem o peitoral Aquilo nunca foi possível e aquilo nunca será possível A congregação diz Amém É a falsidade e vocês não podem entrar no paraíso de Deus com uma falsidade tão grande Vocês veem? A Bíblia não pode ser Urintumim E mesmo o seu lado profético não pode fazer dela Urintumim E quando um homem recita toda a Bíblia ou a mensagem de William Brown Não é porque ele tem simplesmente na memória Tal homem não me diz nada É como um bom aluno recitando a sua lição de história e de geografia A congregação diz Amém A Bíblia É o livro de história e da geografia da Palestina e dos cristãos Aquilo não tem nada a ver com a espiritualidade Quando vocês veem alguém que passa o seu tempo a dizer Retornam à Bíblia Retornam à Bíblia A Bíblia diz A Bíblia diz Permaneçam tranquilos E observem bem este homem e verão que é um demônio A congregação diz Amém Aparentemente está bem Mas é o diabo Retornar à palavra é diferente de retornar à Bíblia É o mesmo demônio que utilizava esta mulher em Atos 16 E o teste da palavra não é confrontar o que alguém está a dizer com a Bíblia Porque a Bíblia é um livro de história É do passado E se aquilo vos escandaliza então vocês têm necessidade de serem libertos É um livro de história que Deus achou útil Não devido à memória dos profetas ou devido à cultura das igrejas Mas devido ao seu lado profético A Bíblia não é E nunca pode ser orinto mim Se você diz Oh Eu amo a Bíblia E que vocês compram uma tão grossa como uma enciclopédia E o façam de vosso travesseiro ou que apertam contra o vosso coração Então o vosso lugar é na igreja católica Vocês vêm Acreditem na Bíblia do primeiro ao último versículo Da capa a outra capa Mas sem profeta Aquilo não é nada Sem a Bíblia Vocês podem ser salvos desde que aceitem o profeta da vossa geração A congregação diz Amém É por isso que ela não pode ser orinto mim Vocês vêm Os sermões de Martinho Lutero estavam em contradição com a Bíblia O seu batismo trinitário por aspersão estava em contradição com a Bíblia E a sua posição contra os judeus era falsa Martinho Lutero fez com que os alemães incluindo Adolf Hitler Levassem-se à exterminação dos judeus Os cristãos de Perea nunca teriam seguido Martinho Lutero Os cristãos de Perea Eram justamente bons para os dias apostólicos com Tomé E, portanto, Martinho Lutero era um anjo de Deus É um dos mensageiros que as sete estrelas de Apocalipse 1 versículo 16 suscitaram na terra A congregação diz Amém Enquanto o que o Senhor Jesus dizia para não apedrejar esta mulher em João 8 Os fariseus e os saduceus diziam o contrário devido aos rolos que estavam em suas mãos E se, portanto, Urientumim fosse os rolos do Antigo Testamento Para quem cintilaria aí neste dia? Para os fariseus ou para o Senhor Jesus Cristo? Os fariseus certamente E vou mais distante para dizer às igrejas que Urientumim e os rolos do Antigo Testamento Estavam lá quando os judeus matavam cada profeta que Deus enviava-lhes Vocês veem? Se Urientumim é a Bíblia Não cintilará para o Senhor Jesus Cristo porque o soberano sacerdote Melquisedec deve vir da tribo de Levi Se Urientumim é a Bíblia Não cintilará enquanto que eu batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para a restituição Mas cintilará diante de qualquer batismo em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados Qualquer que seja a igreja no qual este batismo é feito A congregação diz, amém E um dia, alguém me disse Profeta, é para a remissão dos pecados que você deve batizar Isso está escrito Eu disse-lhe, Senhor, não me leva para trás Há dois mil anos que eu recebi a remissão dos meus pecados no Calvário com os apóstolos Ele disse, portanto, você viveu no tempo de Pedro e você morreu e você nasceu novamente Eu disse, Senhor, eu recebi o meu batismo nas mãos de João Batista no Jordão e eu nunca morri Atos 2 e 38 não se dirige a mim Mas a geração de Pedro Se devesse der só uma fórmula de batismo Devia ser para o arrependimento Porque é com base no arrependimento de uma má vida para seguir Cristo Que qualquer pessoa recebe o batismo E se, por conseguinte, aquilo progrediu de arrependimento para atingir a remissão dos pecados É certo que um dia isto será outra coisa e esta outra coisa É um profeta mensageiro vivo que o indicará a sua geração A congregação diz, amém Ele disse, mas como você sabe que é para a restituição Eu disse, Senhor, em virtude de Mateus 16 versículo 19 E a vocês de acreditar naquilo em cumprimento de Atos 13 e 48 e Daniel 12 versículo 10 E ele disse, lá, vou orar E eu disse-lhe Vai orar se Atos 2 e 38 diz que eles foram orar após ter ouvido Pedro Vocês veem É Pedro quem tinha as chaves do reino dos céus que o diz e vocês irão orar a quem Vocês veem E hoje É o profeta Cacu Filipe em virtude da visão de 24 de Abril de 1993 Que o diz e vocês irão orar a qual Deus A congregação diz, amém Os raciocínios deste homem tinham feito cintilar todas as versões da Bíblia incluindo Darby Exceto o profeta Ora se o orinto mim for a Bíblia Cintilar adiante de muitos assubios do tipo E cintilar adiante de cada doutrina de igreja Cintilar adiante de cada igreja católica e cada ramo protestante Evangelico e branamista Vocês veem O orinto mim funcionou corretamente até a morte de Moisés Porque o espírito que fazia cintilar as doze pedras do peitoral era o espírito de Moisés A congregação diz, amém Em Levítico 8, Moisés tomou o espírito de profeta que estava sobre ele E pô-lo sobre Arão em cumprimento da promessa que Deus deu-lhe em Êxodo 7 Promessa segundo a qual, Arão seria o profeta de Moisés O orinto mim é o espírito do profeta O profeta vive e o orinto mim é a árvore e o seu fruto A congregação diz, amém Ora, em vez de procurarem o profeta vivo Os judeus estavam preocupados com o orinto mim O profeta é o proprietário original do orinto mim Em Deuteronômio 33, versículo 8 Moisés, abençoando as tribos de Sálevi Os teus tomim e os teus urim estão no homem da tua bondade Que tu provaste em Massá Com o qual tu contestaste as águas de Meribá Amém Se os judeus tinham compreendido estas palavras Eles não iam tentar trazer o orinto mim No sacerdócio no tempo de Estras E de Neemias Vocês vêm Em vez de procurarem o profeta vivo Eles estavam preocupados com o orinto mim Não querem o profeta vivo Vocês vêm É porque as igrejas não gostam do julgamento Que elas substituíram o orinto mim pela Bíblia Elas têm um livro de história como absoluto Conduzindo o mundo inteiro pela Bíblia Como se pode conduzir um veículo pelo retrovisor Vocês vêm A Bíblia é o espelho retrovisor da igreja E o profeta vivo é o parabrisas É o profeta vivo quem permite a equipe inteira avançar Hoje, vocês são cristãos Não porque vocês andam segundo a Bíblia Mas porque vocês andam segundo o profeta Cacu Filipe A congregação diz Amém No judaísmo De geração em geração Os judeus não seguiam o eterno através dos rolos de Moisés Mas é porque eles escutaram os profetas vivos Segundo a recomendação do rei Jeusafá Em 2 Crônicas 20, versículo 20 Em Números 11, versículo 25 Deus tomou do espírito de Moisés e pô-lo sobre os setenta anciãos de Israel De modo que Israel tornasse uma congregação de profetas Mas após aquilo, eles levantaram-se contra Moisés E deste lado na nova aliança O Senhor Jesus Cristo soprou sobre os setenta discípulos incluindo Judas Iscariotes É exatamente Números 11, versículo 25 E é após aquilo e depois que Arão recebeu o ouro em Tumim em Êxodo 28 Que fizeram junto o bezerro de ouro em Êxodo 32 Vocês veem? É com todos esses rolos autênticos que os judeus mataram os profetas e crucificaram o Senhor Jesus E hoje É com toda a Bíblia que o mundo inteiro está a rejeitar o profeta Cacu Filipe A congregação diz Amém Tudo aquilo para concluir que um sacerdote não é feito para levar o ori em Tumim Vocês veem? O ori em Tumim era como uma espada ou uma sandália demasiado pesada Para Arão e os seus filhos que são hoje os ministros de Efésios 4 11 Nenhum homem, nenhum animal, nenhuma árvore pode levar o ori em Tumim se não for o profeta mensageiro Quando Deus tentou pôr o ori em Tumim sobre o monte Sinai Deus diz que ela tremia muito forte Ele não suportou aquilo A congregação diz Amém Bem Agora tomemos a primeira visão de Cacu 64 para terminar Eu vou ler uma porção daquilo Bem Ela diz Estava sentada em casa e vi como um quadro diante de mim um homem vestido de branco de pé sobre a areia do mar Era um negro Olhava a superfície das águas como se esperava algo E eu o vi de costas Enquanto ele olhava Um peixe assim como uma baleia levantou-se a superfície das águas A irmã continua e disse que quando o sétimo peixe desapareceu Houve um relâmpago acima das águas Diante do homem vestido de branco O relâmpago produziu sons poderosos como vozes com faíscas Não era um raio ou um trovão Mas é o relâmpago que produziu estes barulhos como poderosos estalos com faíscas E a luz e as vozes do relâmpago entraram no homem e ele moveu-se ligeiramente E a luz e os sons do relâmpago golpeavam toda a criação E o vento soprou sobre as águas e sobre as árvores e as vagas golpearam as rochas E isto foi como se fosse o que o homem vestido de branco esperava e a visão terminou Amém E após aquilo, antes mesmo que se pusesse seus pés numa igreja Foi-lhe dito Pronuncie o julgamento Amém O que é isso? Os dirigentes católicos, protestantes, evangélicos e branamistas não têm o direito de julgar Mas há um homem sobre toda a face da terra que tem o direito de julgar O profeta Cacu Filipe A congregação diz Amém Cada profeta é o juiz de Deus na sua geração Amém Levíticos 8 diz que Moisés fez aproximar Arão E pôs sobre ele o oriento-mim para que pronunciasse o julgamento sobre o povo no seu lugar Exatamente como na visão E Arão tentou vestir aquilo Mas aquilo não funcionou Aquilo não funcionou com Arão e aquilo nunca funcionará na terra Um objeto não poderá substituir o profeta mensageiro Uma bíblia nunca pode ser o oriento-mim na terra A congregação diz Amém E o que Arão não podia vestir Josué vestiu aquilo diante de Moisés Eliseu vestiu aquilo diante de Elias E Cacu Filipe vestiu aquilo diante de William Brano A congregação diz Amém E na visão de 24 de Abril de 1993 O profeta levantou-se sobre a areia do mar para receber o peitoral para o julgamento das nações O que é isso? Fê-lo aproximar-se deles sobre as águas para que se realize Daniel 7 versículo 13 E o anjo e o cordeiro deram-lhe o oriento-mim Amém Amém Que Deus vos abençoe A mensagem do profeta Cacu Filipe está em mais de 100 pregações Na versão escrita e áudio E mais de 20 entrevistas em vídeo Você pode baixá-los gratuitamente no site www.filipecacu.org Ou na versão Android no Google Play E mais de 20 entrevistas em vídeo E mais de 20 entrevistas em vídeo Somo na versão escrita e sensibilidade do jornalístico Música E aí E aí Amém. Amém. Amém.